É negada, trago de desespero Mascarada, meu olho é vermelho A tua mangue com o charingão Na minha face, todo esse anjo É culpa do cacau Mas a cara diz o que não sabe Qual é o verdadeiro plano Eu sigo manipulando Tô com baixo do espaço Todo esse mundo ninja conhecerá Quando o valor da lua se inicia Ninjas criminosos procurados Vantando arriscada, renegados Dijos de cartas capturados Duvens vermelhas a todos os lados A escuridão Duvens vermelhas invadem sua via Melhor que corram Minha bandana eu virei no querido Todos eles me chamam de beijos sem caura Pois é fato que esse bachaca não se acaba Vou te cortar fácil com ameaça nem rara Na vila da folha com o Robinson sem falha E a gente tinha uma missão foi me dada para proteger a vida A missão era exterminar meu clã e minha família E tipo um corpo perdi toda a cor da minha vida Me diga Será que meu amor vai conseguir se livrar? É só uma missão que se alimentar do ódio Fala renúncia e tu não acredita Que o que eu fiz foi por você porque eu te amo É pra consul então respeita o brabo da vila Se tem um mal vou só pagar Trago com sem vida Independente do ninja eu ainda vou atrás Mas se me der mais trabalho É que me paga bem mais Você vai morrer pra mim Tô achando ruim em seu coração Mas se é impossível só me dar ordem Mostra que você vai ao pneu Todo dia tô matando o ninja Todo dia tô aumentando o seu frão Todo dia tô aumentando a vida Todo dia com mais poder na mão Tu és paciente, manipulação é a base da genialidade Black Pedro faz parte da minha doaridade Para completar o plano da lua Recebendo assim, a minha deusa caga Eu sempre manipulei Esse plano que tentei E tudo que aconteceu fui eu que comecei Eu matei uma dara com um braço, desfurei Ninjas criminosos procurados Bandana, rescata, renegados É o ouro, é o ouro, hein É o ouro, isso que é Nuvens emelhas a todos os lados Na escuridão Nuvens emelhas invadem sua vida Melhor que todo Toda a vitória em uma toda free Atenção ninja do mal Atenção ninja do mal Salve lá Salve, salve Salve, salve Salve, man Tem progredor, man Mostra um pedacinho A parte dois E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Oh, 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 oh E aí, e aí, e aí, e aí Ah, e aí, e aí, e aí, e aí Os ninjas de mantra encampado no pano Eu me engarro, não se aço plano Só tem, cara, do mal Aqui, veem bem Volta, aqui, eu sou bem Sou o D da gang, meu legado Anda pelo gay Pelo de meu, não me do lado Meu nome é largado, me chamou de bem O Dornador que eu passei Diferentes caminhos onde eu andei Caminhos novos que eu suportei Mas essa dor é parecida de você Fila de Konoha, hein? A vez é que eu cheguei Comecei, cês tão me deprime Eu matei o meu sensei Eu até achei laminé Eu tenho que destruir Eu só vou falar uma vez Fila de Konoha, hein? A vez é que eu cheguei Comecei, cês tão me deprime Eu matei o meu sensei Eu até achei laminé Eu tenho que destruir Mas copo é lucro Já diz qual é o México e o Negão Consume do nada e volto de manhã A lua cheia Clarei as ruas de Konoha Vida longa a vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda